Eu voltei aqui, o celular está com o mesmo eu fazendo de tudo, mas está com baixa memória. E aí eu voltei só para mostrar a finalização. Pronto. Vamos ver aqui as coxinhas para fazer o cabelinho dela. Olha. Aqui vai um lacinho, que é lá da minha parceira, o morequinho. Vou botar um lacinho aqui. Vou botar o carinho. Vou botar um apoio também, que está tudo molinho, vocês sabem. Ó. Fiz as manchinhas com tinta. E aqui, do lado, vai ser o número 2, que eu também vou fazer as manchinhas. Tá? Eu não vou fazer agora porque não vai dar, o vídeo não vai suportar, o celular não vai aguentar filmar tudo. Tá? Porque eu voltei só para mostrar a finalização desse topo lindo de mamãe. Tá bom, gente? Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Tá bom? Aí a unha marcando. Os molhos que nós usamos foram o da... Deixa eu botar aqui uma bolinha. Sueli Ribas. Tá? E da Dani Decor. Tá bom? Acessórios da loja Morequinha. Morequinha. Massa de policol. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de coração. Me perdoem qualquer coisa. É a demora por causa das unhas. Às poucas a gente vai se acostumando. Tá? Vamos ver se eu me adapto. Espero que vocês tenham gostado mais. Uma vez eu falo. Não me arrasa. Curte, compartilha. Aqui não esquece. Se inscreve no canal. Beijo, beijo, beijo. Até o próximo.